Tá tentando pegar lá, mano? Ai, ai, ai Tratado de Tordesilhas, família A gente divide O Brasil em três Em dois Aqui a gente é o Portugal, entendeu? Ali é a Espanha A gente faz um tratado em que ninguém avança, entendeu? A gente consegue dividir perfeitamente Os dois se respeitam, entende? Filha da puta Vem logo, abre, rapaz Rapaz, tá de USP, rapaz Filha da puta